E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos ao primeiro episódio da Jornada de Neymarys. E vocês devem estar se perguntando, que porcaria é essa? Galera, essa vai ser uma série de World of Warships, aonde eu e o nosso comandante Neymarys Vamos aprender a jogar esse jogo e vamos explorar os mares e fazer grandes batalhas E eu vou ser o capitão mais honrado de todos os mares, Neymarys, entenderam? E claro que Neymarys sou eu, não tem ninguém chamado Neymar que tá jogando comigo, infelizmente. Mas estamos aqui, galera, e eu estou com meus barquinhos Tier 2, só que eu já vou começar esse vídeo louco E eu vou comprar um barco Tier 3, porque o negócio é assim, galera, eu vou comprar um barco Pra gente começar esse negócio, temos que ter um barco muito massa E vou pegar o Kohlberg, que é um barco cruzador, alemão, porque... Schausen! 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 Eu não sei falar alemão! E eu preciso comprar esse barco, pesquisar ele primeiro Sim, eu quero pesquisar este lindo navio, maravilhoso, e comprá-lo Sim! Meu Deus! É esse aqui? É esse aqui, galera! Olha só, mas ele tá meio sujo, né, mano? Acho que eu comprei usado isso aqui, não tá muito novo Olha, tá cheio de... Que isso, mano? Cheetos? Bem, tudo bem, faz parte, né, galera? E, bem, vamos ver o que que o nosso navio é, o que que ele tem de bom Ó, artilharia, vamos ver as armas dele, ele tem armas de 105 milímetros Alcança de 10 quilômetros Sobrevivência 17 mil pontos de vida Ele é muito oculto, galera, ó Ele é um barco stealth Brincadeira, ele não é um barco stealth Ele é grande, pode ver um barco pequenininho Esse aqui Esse é um barco grande Esse é um menor ainda Esse é uma barquinha, mas esse é o meu barco E eu vou usar ele, galera E vamos fazer a primeira missão dele Que eu nunca joguei com ele antes Eu acabei de comprar, vocês viram, né? E vamos ficar em batalha E vamos velejar, galera! Como eu já disse, essa série vai ser Uma série que eu, junto com vocês e Neymar Vamos... Não, não, vocês não são Neymar Eu, vocês e o Neymar É que confundi o nome Nós vamos juntos aprender a jogar esse jogo do jeito certo Vamos fazer, comprar barcos maravilhosos E desfrutar do World of Warships Que é um jogo maravilhoso Que eu gosto muito E estamos aqui Eu tô bem no cantinho Eu tô isolado da galera Ó, tá... Por que me isolaram? Não, eu não tô isolado, galera Eu estou avante Eu estou na frente Eu posso flanquear os inimigos por aqui Bem, a primeira coisa que você não faz nesse jogo É se jogar na frente do campo de batalha Porque eu jogo muito de estratégia Mas é exatamente isso que eu vou fazer agora, galera Porque Neymar precisa aprender o que não se fazer Pra ele poder fazer a coisa certa Então... Força máxima! E vamos pra frente, galera Vamos que vamos Destruir os mano É o rap do Neymar Que chegou pra abalar E beleza, galera A batalha começa Temos vários montifúgios por aí E vários barcos amigos Que estão todos indo em direção Esta foi uma ótima batalha Esta foi uma ótima batalha Isso aí, mano Temos um... Um cara que viajou no tempo Nosso time E ele já sabe que a gente vai ganhar Claro, né Neymar está aqui no time Então ele já está... Dando parabéns pra todo mundo Antes de começar a batalha Onde estão os barcos inimigos? Essa é a primeira vez que eu tô jogando com barco tier 3, galera Então provavelmente eu não sei o que vai acontecer Eu sei que... Tem alguém me atirando já! Ah, ele acha que é assim tão fácil Ele acha que ele vai me acertar Tá, ele me acertou Mas eu tô acertando ele também, galera Neymar não deixa nada barato Eu tô tentando desviar dos tiros dele Só que assim Tem muita gente me atirando também Tem três caras me atirando Meu Jesus! Dar meia volta, mano! Eu tenho que sair daqui, galera! Eu falei que... Tá pegando fogo até ela Eu falei que não foi uma boa ideia Ter vindo pra cá Não, meu barco tava novinho Só um pouco enferrujado Tipo, pra caramba, mas... Nada que um fogo não resolva, né, galera? Ó, mas eu tô acertando aquele cara E nosso barco tá dando dano nele Olha só Ó, o meu tiro indo Cachau! Eu tô dando dano naquele cara Eu tô dando dano Ele está perdendo vida Ele tá com menos vida que eu, galera Eu tenho um amigo meu que está me ajudando Eu não sei quem, mas eu tô vendo ele no mapa E a gente vai destruir juntos Esse tal de... 3.6 quilômetros Tá, eu sei que não é o nome dele, tá, galera? Que estamos num momento muito tenso Preciso parar meu barco Senão ele vai bater na água e tudo mais Não é legal Nunca é bom Pum! Tá, não fui eu que matei ele Mas... Meu amigo... Qual que é o nome dele? Por que eu não dá os nomes dos caras? Eu queria ver o nome dele Tá Vamos matar aquele cara aqui agora Ah, não Esse aqui não é um cara Esse aqui é um barco explodido Galera, tem 3 ali Vindo em minha direção Eu preciso vir atrás dessa montanha muito rápido Tô driftando! Impossível manobrar? Como assim o drift? Não consigo parar o drift, galera O leme tá emperrado, galera O leme emperrou Tô driftando infinitamente Esse é o caminho O caminho do drift Toque o drift Só que... Com barcos R Eu tenho que apertar R Pra recuperar meu negócio? Meu, eu posso atirar naquele cara enquanto isso Não tem pra onde se esconder, galera Eles já tão ali A equipe torrou a liderança Não pode ser Tá incendiando tudo Jorginho... Jorginho queimou o hambúrguer de novo Olha ali, ó Ali é bem na cozinha que eu conheço Eu sei onde é meu barco, galera Oi, Jorginho É meu fim Vou tentar sobreviver o máximo que der Eu não consigo nem mais atirar Eu vou bater na... Na água Não, não vou bater na água Isso não é possível Eu sou um barco Eu vou bater na... Neymar, é seu fim Fuja! Fuja! É agora, galera É o fim 500 de vida Mais um tiro eu morro, galera Um tiro Mais um hambúrguer que o... Que o Jorginho queimar ali Queima meu barco inteiro, galera Eu morri honrosamente Eu não matei ninguém Mas eu ajudei a matar um cara Mesmo fazendo uma tática estúpida E olha só, galera É por isso que você Não pode deixar o Jorginho fazer os seus hambúrgueres O seu barco vai virar isso Vai virar um hambúrguer Queimado! Esse foi... Foi o começo Essa foi a história de Neymar De Neymar Ele era um simples marinheiro Estava naquele barco E o seu comandante Sofreu toda essa destruição Neymar Ele foi o único sobrevivente daquele barco, galera Ele foi resgatado Por focas marinhas Que estavam passando pela região E ele aprendeu com as focas marinhas Como ser um capitão de verdade Elas ensinaram o segredo E agora sim Ele é o capitão Por isso que aquele barco se jogou E foi idiota Porque não era o Neymar Não era Ele tava ali só Ajudando a apagar o fogo Não, agora Ele vai ter o próprio barco dele Que vai ser o Dresden Esse aqui Também é um barco alemão Então vamos lá Agora sim A gente tem que começar a ganhar esse jogo, galera Porque agora sim Começa a jornada de Neymar E vamos pensar em alguma estratégia maneira Esse barco Qualquer barco, na verdade Vamos não se jogar sozinho pra frente Eu tive sorte que aquele cara Tava comigo no começo daquela partida Que ele atirou naquele outro barco E conseguimos destruí-lo Mas se eu estivesse sozinho Eu teria morrido muito antes Não teria destruído ninguém Dessa vez Eu vou deixar meus amigos irem na frente E eu vou dar suporte pra eles Destruindo os barcos que eles estão destruindo Porque daí eles morrem primeiro E daí eu não morro por primeiro Eu morro depois Ou não morro É genial E faz sentido Não faz sentido essa estratégia, galera? Morra por último Ganha mais pontos, mano E galera Eu estou jogando, claro Sozinho nessa partida Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que pode ter Às vezes tem algum espírito aqui comigo Mas eu não estou vendo Ou quem sabe Renatinho Mas Renatinho sempre está nos vídeos Mas Eu provavelmente em próximos episódios Vou chamar outros youtubers Que jogam esse jogo Ou amigos Pessoas que nunca jogaram também Posições de combate Posições de combate Posições de combate É assim, ó Tá, eu zoei o microfone aqui agora Ó, o que eu fui fazer? Eu fiz um combate com o microfone aqui Pronto Olha só Olha essas árvores Perfeito pra camuflagem E eu estou aqui com o meu barco AK-47 Eu já fiz essa piada antes Eu acho em outro vídeo Eu fui detectado Por que, mano? Por que eu não detectei Quem foi detectado? Ah, ali Ali, ali, ó É aquele vagabundinho ali, ó Não acredito Olha que coisa minúscula Parece uma baratinha do mar Tá caindo o míssil aqui Voltando ao que eu estava falando É que agora a gente está no meio da batalha Um pouco, né Mas, galera É... Provavelmente também Eu vou chamar youtubers Que sabem jogar esse jogo E vão me dar dicas Ou ajudar A treinar Neymar E tudo mais Ou só Se divertir e zoar mesmo E olha lá Olha lá, olha lá, hein Por que esse jogo tem muita estratégia Tem muita coisa séria Que dá pra jogar Igual World of Tanks Que depois que eu joguei sério Aquele jogo Uma vez Eu fiquei impressionado Como é divertido Quando você está jogando Pra valer Tá, galera Eu estou atrás da ilha Eu não estou conseguindo acertar ninguém Olha que tristeza Ó, eu não consigo ver Eu só vejo meu amigo levando tiro Mas eu não vejo Os inimigos Olha só esse barco passando Rapidamente A velocidades altíssimas Tá, eu preciso vir mais pra esquerda Estou indo em direção à esquerda Assim eu vou poder ver Os inimigos aqui, ó Eu espero não acertar Esse meu amigo que está ali Nossa, ele está no meio de todo mundo, cara Nossa, olha esse barco aqui Eu vou atirar no mais perto, galera O mais perto provavelmente vai me acertar Vamos tentar acertar ele, galera Tá, eu estou muito de frente Eu preciso ficar de lado pra esse barco Olha o drift daquele cara, mano Que pena que o drift dele vai causar sua morte Uma coisa que eu não sei ainda nesse jogo É quais são os pontos fracos do barco Onde que eu tenho que mirar no barco daquele cara? Como se eu conseguisse mirar também, né Eu só atiro e rezo que toque o barco dele O negócio Tá, galera Ele está parado praticamente Eu vou virar meu barco de lado pra ele Pra eu poder fazer PUM! Eu não sei porque eu faço barulho de explosão Quando eu explodo no outro barco Eu acho que eu vou dar marcha ré, galera Nunca vou esperar que eu vou dar marcha ré Peraí, tem um cara capturando? Tem um cara ali atrás Aí, ó Explodiu o cara, mano Cruzador inimigo naufragado Cruzador inimigo naufragado Beleza, galera Agora eu vou ficar acertando aquele cara Porque eu vou aproveitar que ele está acertando outras pessoas Du, du, du Explodindo ele Explodindo o cara Ih, eu vou bater na... Na ilha, mano Vou bater na ilha Cadê a ilha? Ô, meu Deus, a ilha Não, tá bom Tá tudo certo Tá tudo certo, galera Vamos lá Focando Focando no carinha Focando naquele barco ali, galera Ha, ha, ha Acertei Agora aquele ali, galera Agora aquele ali Tô insano Neymarys, não para Neymarys, continua a sua destruição total Meu Deus do céu Olha os danos que estão saindo daquele... Aquele barco Ele tá se escondendo atrás de outro Ha, ha Essa sua estratégia não durará por muito tempo Por que meus amigos estão todos lá atrás, mano? Eu consegui um calibre grosso Não sou legal Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater Não Uh, nossa Merda Merda, aquele cara tá com toda a vida, galera Tá com toda a vida Amigos, me ajudem Cadê os vagabundos dos meus amigos? Não, galera Eu vou tirar naquele cara Ele tá com pouca vida Bom, ele explodiu Ele explodiu Agora é com aquele, galera Agora é com aquele Eu tenho três amigos Eles não tão fazendo nada Incapacitei a arma dele Ele não vai conseguir mais me atirar É perfeito É a hora certa agora, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Galera, é agora É agora É agora É agora Nossa Muitos tiros Muitos tiros Eu vou bater Explode aí Consegui Meu Deus Que partida louca Nossa World of Warships Galera Eu matei cinco carinhas Neymar Ganhou medalhas Tem uma medalha que é um polvinho Kraken liberado Porque eu destruí cinco barcos Ou um mais Calibre grosso Caraca, galera É isso É isso que eu tô buscando Destruição dos inimigos Glória Dos Neymars Upei Eu upei É claro Agora eu posso fazer atualizações Os parâmetros do meu Navio Eu quero fazer atualização do meu navio Eu gostei desse navio Mas vamos voltar pro Tier 3 agora, né Eu ganhei essas coisinhas aqui Ok Como é as atualizações? O que eu posso botar de atualização aqui? Modificação dos armamentos principais Modificação do Paiol É um teatro dentro do barco? Vamos tunar esse barco, mano Vamos tunar ele até não dar mais Ah Menos tempo de reparar a caixa de direção Ah, eu lembro que eu fiquei sem Sem conseguir parar meu drift, galera Mas é melhor pegar o controle de danos, né Porque daí eu não pego tanto fogo Vai ser esse aqui mesmo Vamos pro porto do dragão Porque É lá É com o dragão Ó, Neymars veio pra China Conheceu Ali o dragão dos mares E conversou com ele E esse dragão que nos deu essas atualizações pro nosso barco, galera Então bora pra mais uma batalha Vamos fazer isso pra ser massa aí, galera E ó, olha a foto ali no fundo Já tem torpe, tem avião E tem mesmo Você pode ter os porta-aviões Eu não desbloqueei nenhum ainda Eu não sei como é que é jogar porta-aviões Mas deve ser muito massa, galera Porque você joga os seus aviões E faz estratégia de aviões e Muito massa, muito legal Ô, mapa novo, hein Qual que é o nome desse mapa? Ilha Salomão Olha, será que dá pra passar no meio daquelas ilhazinhas ali? Ó, tá vendo? Tem tipo um... Tem um riozinho Tem tipo um rio ali Cara, eu quero passar naquele rio, galera Vou até espir... Tem um vulcão no meio, eu acho Falei que era um vulcão, galera? Olha, que vulcão maneiro, mano Será que ele pega fogo? Imagina que o vulcão estoura assim no meio da batalha Um evento raro Beleza, força máxima Uma coisa que é legal de fazer Você pode botar seu barco pra ele ser... Pra ele fazer piloto automático Olha o que eu vou fazer, galera Vou mandar meu barco vir pra cá E daí eu vou virar ele pra cá Não Como é que eu faço mais uma? Essa vai ser a rota do meu barco, galera Negócio de estratégia Mensagens rápidas? Eu posso xingar... F11 Destrua tudo! Destrua tudo! Raios! Provavelmente vai aparecer alguém daqui, ó Na minha frente Ok Os trombetes Os tambores Os patos da guerra Estão... Estão fazendo seus barulhos, galera É o pato da guerra Que anuncia Que vai ter... Vai ter guerra Vai ter guerra Faz sentido, né? É o pato Donald, galera Ele é um marinheiro também É o pato Donald Tá no meu barco, galera Ele tá fazendo barulhos e... Tá muito bravo Tá, não tô vendo ninguém ainda Provavelmente porque tem uma árvore Tem uma ilha na frente Opa! Avistaram, avistaram Ali, ó Sumiu! Sumiu! Meu Deus É um fantasma É o irlandês voador Escocês Escocês ou irlandês? Agora eu não sei Tanto faz Ali, ó Voltou Escocês voador tá ali, galera Sumiu de novo! Meu Deus Ave Maria Tá louco, mano Chama o exorcista aí Que os barcos tão sumindo Ali, ó Aquele ali Aquele ali não tá sumindo, não Aquele ali não some, não Aquele ali não tem a tecnologia stealth Da marinha marciana Vamos atirar Espero que aquele meu amigo Não se jogue nos meus tiros Por favor Ó os torpedos ali, galera Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Minhas armas tão boas, hein, galera Minhas armas tão boas Tchum! Nossa, apareceu um cara ali atrás Vamos lá Atira naquele cara Atira naquele cara Aquele mesmo Peraí, peraí, peraí Olha quem tá aqui do meu lado Se não é uma barquinha minúscula Que vai jogar torpedos em mim, galera Eu preciso destruir ele muito Muito rápido, galera Eu preciso destruir muito rápido Esse barquinho Antes que jogue torpedos Eu preciso parar Ele vai jogar torpedos em mim Ele vai bater em mim Por que eu não consigo acertar essa merdinha? É muito pequeno Eu não consigo Eu vou bater, galera Eu vou bater no cara Meu Deus Meu Deus Ah E aí, hein E agora, hein O que você queria vir fazer aqui? Cadê o torpedo? Cadê o torpedinho? Cadê o torpedinho? Cadê os torpedinho? Cadê os torpedinho? Cadê os torpedinho? Eu devia estar usando uma bala explosiva Porque daí não dá mais dano nesses barquinhos Afundei o negócio, galera Afundei o negócio Afundei o negócio Sumiu Tá, galera Nossos amigos estão capturando a A O que eu vou fazer? Eu vou pra C Eu vou tentar capturar lá também Assim Nossa, eu quase vou atropelar aqui o barquinho Meu Deus Cuidado com o barquinho, mano Eu falei Os barcos são os carros As lanchas são os pedestres E os surfistas Não são nada Se eu capturar C Vai ser duas bases do nosso time capturado Talvez essas ações mudem o rumo do jogo Pena aqui, meu barco é lerdo demais Muito lerdo Galera, olha a minha estratégia, galera Ó, tô começando a capturar a C Olha o que eu vou fazer Eu vou esconder meu barco aqui Vocês estão vendo? Ó Eu tô com um barco parado aqui Daqui eu tenho a proteção de toda essa ilha Ninguém pode me ver de lá do outro lado E eu estou capturando a C Então, mesmo se os caras Se eu estivesse, tipo, no meio ali Às vezes os caras lá de longe estariam me atacando Mas não Eles não conseguem me ver Eu tô escondido Mocado Neymar Neymar se esconde Porque ele sabe Ele é como Um predador Entendeu? Não, qualquer um Não precisa dar nomes Baleia Zorca Capturado, galera Tá, agora a gente tem que dar ajuda Pro nosso time Mas, ó Eu vou dar a cara rapidinho aqui, ó E já vou poder Ajudar Explodindo aquele barco ali, ó Já consigo acertá-lo, galera Não, não consigo Tá, tá Tem um cara me atirando Mas eu vou focar nesse daqui, galera Vou focar nesse daqui O outro vai ficar pro meu nosso amigo Que tá escondido Alvo atingido Alvo atingido Não, não, não perde Não perde os tiros, não Não perde os tiros, não Virei demais, galera Virei demais Foi cagada, muito cagada Se a gente matar ele Só vai sobrar outro, galera Tá no finalzinho Tá no finalzinho, já Vamo lá Só mais um tirinho Aê Agora Só falta Esse senhorzinho aqui E a gente ganha o jogo, galera Vamo lá, vamo lá Nossa, ele tá rápido Ele tá rápido, galera Ele tá bravo Tá putão O barco dele é pequenininho E rápido E Difícil acertar esse barquinho, mano Olha, não tô conseguindo acertar, galera Eu tô tentando, galera Tô tentando Vamo lá, vamo lá Cara, esse cara tá Tá muito louco, mano Muito rápido Muito drift Acho que ele tá tentando fugir Pra capturar a C Putz Ele tá na C Capturando a C Mas a gente vai matar ele de qualquer forma Então não vai adiantar nada Como é que eu não tô acertando nada? Eu tô muito tempo atirando Muito tempo Tá, galera Nosso tiro explosivo Não tá rolando Vamo atrás daquele cara Agora com tiro perfurante E agora, hein? Meus tiros tão mais rápidos Aí, agora eu tô acertando ele É que eu tô com o tiro rápido Que não é explosivo Não dá mais tanto dano Mas Pelo menos acerto, cara Né, galera Aí E agora? Só mais um Só mais um Só mais uma rajadinha Meu Deus Que partida demorada, mano Tá passando tudo reto No barco dele, mano Cara, eu tô levando dano Cássio corrompido? O cara tá com um torpedo em mim Nossa Nossa, galera Olha o torpedo vindo Raspou no meu barco Nossa, explodiu na frente Meu Deus do céu Yes! Mataram ele Yes! Caraca, mano Achei que eu ia morrer Nesse finalzinho, galera Nossa Foi difícil Foi demorado Mas eu fiz a estratégia Que eu falei, galera Você morre por último E você faz mais pontos Eu não morri por último Neymar E Sous Conseguiu Ver a sua primeira batalha Tier 3 E foi louco, galera Nossa Eu achei que essa batalha Demorou Foi Foi tenso Foi tenso Mas, galera Este foi o primeiro episódio Da jornada de Neymar Pelos mares Do World of Warships Eu espero que vocês tenham gostado Galera No próximo episódio Eu vou ver se eu consigo já Comprar um barco Tier 4 Será que eu vou conseguir? Eu não sei Aliás, vamos ver como é que tá os módulos aqui Eu posso comprar isso aqui? Já posso Já vou comprar um casco melhor pro nosso barco Aí, ó Ele vai ser mais Vai ser melhor ainda agora Tem um casco mais bonitinho E seguinte Se eu conseguir 7.300 pontos De estrelinhas Eu posso comprar o Carro Chorre Carro Chorre O barco nível Tier 4 Cruzador, galera Esse Vamos ver como é que ele é Uou Que bonito Nossa Eu quero esse barco, galera Essa é a minha missão Pro próximo vídeo, galera Consegui Esse lindo Barco Galera, se vocês gostaram E querem jogar Lembrando que esse jogo é de graça Toda essa maravilha Que vocês estão vendo aqui É de graça Tá um link na descrição Cliquem lá, galera Vocês vão me ajudar Se vocês cliquerem nesse link E daí vocês já vão poder jogar E se inscrever no jogo ali E poder fazer seus barcos E logo que der pra fazer clãs aqui, mano Eu vou fazer um clã Muito maneiro Uma frota Marítima Assim, ó Linda Que todos vocês vão poder jogar comigo, galera E então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Falou